Rapaziada, salve salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo no canal, rapaziada diretamente Mega Live, Cambuí, respeita a firma, viemos aqui ó, encontramos isso aqui ó, olha o bonde do Santana não, contagem BH e BH é isso mesmo? Mano, olha agora isso aqui rapaziada, quem disse que mineiro não tem carro bonito rapaziada? Tenta e consegue, rapaziada, estamos com raríssimo Santana exclusivo mano, que joia velho, irmão você sabe a joia que você tem na garagem, gente fala a verdade mano, eu imagino mano, isso aqui ó, isso aqui eu vou te falar, era só magnata que tinha quando lançou mano, é, é um Jetta dos anos 90 mano, não, ele já não é 90 mais não, ele é ano 2000 não é? É? Olha aqui ó, eu vou entrevistar ele aqui mano, você é louco mano, olha isso aqui rapaziada, olha os detalhes mano, esse aero, olha o charme do carro mano, porra velho, que coisa linda mano, mano, e baixa hein? E outra, Santana é bom pra baixar mano, que as caixas dele é grande mano, olha que top, mano sem palavras irmão, tá aqui na rua, na resenha com os brother ali ó, tudo da resenha, mas vamos lá, suspensãozinha a área aí ó, olha isso rapaziada, e aquele tapinha pra descer agora, ó, mano, é padrão velho, na rodagem vem liso, não vem não mano, olha, ave maria, olha, você tá doido mano, mas vamos lá meu irmão, se apresenta pro canal, vem pra sombra aqui mano, fica mais fácil a gente trocar uma ideia mano, o Michel Breno, Breno, sou dono dessa Santana exclusivo, 96, cara, foi difícil de achar, por coincidência, essa aqui era minha ex, meu primeiro carro, a ex e a atual, santaneiro, é bem de família né, meu pai desde da época já é taxista, ou assim, o Santana tem uma importância né, participou dos táxis também mano, sim, desde a época do meu pai, meu tio já teve 12 Santanas na família, então você cresceu dentro do Santana mano, literalmente, aprendi a dirigir no Santana 2002, então não tem como não querer um Santana na vida né mano, cê é louco velho, mas agora vamos entrar na história, você falou pra mim que era ex, você tinha essa Santana que eu vi uma CLI, mas você tipo, meu sonho era ter exatamente esse carro, a exclusivo mesmo, exclusivo, da cor vermelha, essa é o vermelho real né, isso que eu ia te perguntar, porque essa cor esse vermelho é diferente de todos os vermelhos mano, tem essa que é o vermelho, que é mais puxado com vinho, e tem a da cá que é mais puxado com laranja, tem até um exemplo lá em cima ali que é, que é a evidência que tá lá em cima, não, eu jurava que ela é igual, é a parecida do tom da evidência, então ela não é igual ao vermelho da evidência, ela é mais puxado com laranja, então ela é a da cá e essa é vermelho real, vermelho real e a da Santana evidência, vermelho da cá, aí rapaziada, mais uma pra vocês, é que eu não sabia, que batendo no olho assim, eu pensei que as duas eram iguais, que realmente tem uma Santana evidência no olho lá, coisa linda também né, mano, cê é louco, mas vamos lá, aí você vendeu ela pra comprar essa ou não? Foi, eu não sei, tava com dó, tipo, rapaz, vamos lá pra ver que tinha umas coisinhas que animais, assim, exatamente, são quatro anos de projeto nas lutas, então assim, ele pegou o carro também, veio mexendo também aos poucos, vai dar mais detalhezinho, só que a diferença é, assim, que é 1.8 e essa aqui é 2.0, é a 2.0, completona, que vem o painel digital, o tecido do banco é um pouquinho diferente, não, vamos chegar lá na linterna dela, que o bicabeche é brava mesmo, então assim, tirando isso, é um carro totalmente completo, tem a direção, o vidro e o trato, só para ficar os cogeiros animais aí, não tem conforto nenhum, não, fora que pra andar, isso aqui é um tesão de andar, pra falar a verdade, né, Breno? Ele tá econômico, tá? Foi a santa mais econômica aqui, gastou um quarto. Sério, mano, é, mano, mas um, mano, um apesão bem acertadinho, é econômico, velho, e andar bem pra caramba, mano, mas eu quero saber o seguinte, como que, como que foi a procura e como que esse carro chegou pra você, mano? Cara, lasanheiro, né? É. É mais raro, é mais raro ainda, mano. Antigamente você podia ter uma CLI, por exemplo, que é um... E colocar teto, na Volkswagen mesmo. Exato. Então, assim, eu tenho uma ideia ainda de colocar o teto solar ali ainda, mas, assim, é um plano de estrutura ainda, o projeto nunca acaba. Nunca acaba, nunca acaba, mano. Então, assim, tô com uma ideia de colocar o teto original, padrãozinho original, pra mim é o quê? Roda, baixa, padrãozinho mais original. Mano, de verdade, se você mexer mais do que isso aqui, é loucura sua mexer nesse carro, mano. E uma coisa dessa foi uma das primeiras Santana, já com as bananeias de 18, que é o lançamento, né? Que você colocou, que é as que estão montadas aqui nela agora. Mano, e o legal desses carros é que ele vem com os frisos cromados, tudo bonitinho, mano. Tem exclusivo de outra cor ou só dessa cor mesmo? Tem várias, né? Tem desde o branco, o perla, tem cinza, então, assim, antigamente os anos 90 ali, 96 ali, você podia ter um leque de cores muito legal e também a questão também, assim, você podia multiplicar o carro todo. Mas a mais diferenciada é esse vermelho. Eu tive ela e a Dakar, né, que é a questão mais laranjada e a branco-perla, hoje. É, a branco-dakar também, que é aquela mesmo branca do Gol GTI, não é? Exatamente. Do Gol GTI, bola, mano. Olha isso aqui, velho. Tudo original. Você achou esse carro em Belo Horizonte mesmo? Em Belo Horizonte. Ela já está com você há quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos que você já está com ela. E investindo. Mano, olha essa frente, rapaziada. Nossa, é verdade, isso aqui é raro demais, velho. Aí você encontra essa capinha aqui, ó. É, dá um requinte no para-choque do carro, mano. É, e o Jetta, a base do Jetta é o Santanão. Tanto que diz que Jetta sem teto é Santana. Mano, ó, rapaziada, essas rodas são 18 talas? Seis. 18 talas seis. Olha como que fica na caixa, mano. Pneu usando um 6540. Um 6440. E olha que nem é o 35, que é o famoso fit isolante, mano. Olha que tesão, velho. É do dia a dia ela, mano. Cara, e eu vou falar para você, o carrinho é bem cuidado, hein, mano. Mano, é um carro... É um carro 95, mano. Mano, lógico, todo carro tem seus detalhes. Até carro novo você encontra, mano. Agora encontrar uma nesse padrão e outra, você vê que ela é tudo na mesma cor. Ela não tem diferença de cor, mano. Já deu banho de tinta nela já ou não? Cara, foi para a show aqui e teto. Foi o que você fez. Que tava no desgaste do tempo mesmo. Olha isso aqui. Cara, você tá ligado que se um dia for preciso comprar um borrachão com isso... É difícil. Vendi o rim. A lanterna também. Olha aí, ó. Não tô achando a original. Difícil, mano. Encontrar uma lanterna original mesmo, fumê... É difícil. Cara, olha que sensacional esse carro, mano. Mano, esse aéreo com brake light é pra chutar com força, né, mano? Fala a verdade, né, mano? Mano, você... Ô, Breno. Quando você levanta de manhã... Oi, você tá com quantos anos, irmão? Fazer 24. 24 anos, mano. Quando você levanta de manhã e você chega na sua garota, na sua casa e você vê isso aqui, mano. O que isso significa pra você, mano? Cara, é exatamente um sonho realizado, sabe? Igual eu falo com o meu pai que a gente sempre teve o sonho de ter uma sataninha vermelha. E até então, Deus tá abençoando muito o que eu quero aí. Então, assim, pro aí é com o que acaba, né? Sim, mano. Você vai ver algumas coisinhas pra inventar de moda, então... A lanterna, já encomendei, mas não chegou a tempo. Sim. Mas vai vir, já tá chegando. Vai vir de São Paulo. É... É pra complementar o projetão mesmo, cara. Mano, por fora não tem o que fazer. Se tem alguma coisa que você queira fazer na parte externa dela, mano... Dá um banho de tinta nele. De tinta e colocar o pé. Merece. Pra mim, assim... O projetão merece porque já é zero. Se você der um banho de tinta bem dado mesmo aqui, mano... É pra acabar com tudo. Só pra zerar mesmo. É... E não, e outra coisa também que eu ia te perguntar. Isso aqui é tudo original, não é, mano? Ou você chegou a trocar isso aqui? Eu cheguei a trocar, mas foi de um padrãozinho mais... É... É parecido mesmo com o original também, mano. É o padrão. 2.000 M.I. Santana. É outra... Mano, a diferença do 1.8 pro 2.0 já é uma diferença grande já, né? Não, mano. E essa, por ser exclusivo, vai ver com a injeção um pouquinho melhor. Que é a EFI. Então, assim, ela é 120 cavalos e não documenta. Mano, ela deve ter o mesmo motor do Gol GTO, eu tô falando besteira. Basicamente. Basicamente. É um 2.0 ali. Mano, vamos fazer o seguinte, vamos filmar o motor dela lá? Mano, não é da rodagem, irmão. Quando eu chego no motor nos vídeos aqui, o pessoal já fala... Ih, tá o motor do carro e tal, mano. Mas vamos lá, porque, mano, é um 2.0, velho. Não liga pra sujeira não, irmão. Isso aqui é o de menos, mano. Eu vou procurar a terra. Ah, mano. Pelo amor de Jesus Cristo, irmão. Você tá falando pra mim que esse motor tá sujo, mano? Ah, não. Não, você tá de brincadeira, mano. Se você falou pra mim que ela já é 4 bicos, já esse aqui é o motor do Gol GTI. Praticamente o motor do Gol GTI, mano. Tem até um negocinho pra brincar que ela é o... Olha isso aqui, rapaziada. Olha o coletorzinho do GTI, mano. Tem até o EFI aqui, ó. Só o GTI que tem. Agora o Santana. Eu não sabia que o Santana tinha saído com esse coletor também, não. E ela é completona, ar-condicionado, ó. As correionas aqui, ó. Direção, vidro, trava. Retrobrisor elétrico também. Completona, mano. Olha que padrãozão, velho. Aqui. Tem vontade de mexer em alguma coisa ou pra você já tá de bom tamanho já, mano? Então, o processo é de entupro, cara. Só que assim, eu quero comprar um outro carrinho agora. Até, se Deus quiser, até ano que vem, mano. Pro dia a dia, ó. Eu deixei esse carro parado pro final de semana. E talvez venha um kit de entupro. É. Uma parariazinha só pra falar que é tudo. Só pra dar aquele respirar. Já é bom. Só pra dar aquele um gaizinho a mais quando precisar. Eu vou ver a raiz mesmo. É isso mesmo. Mas, ô, mano, ele falou pra mim que tá sujo. Olha, quem fala um negócio que um trem desse aqui tá sujo, mano. Tá da hora. Mas tá da hora, tá bonito, mano. Parabéns pelo projeto. Bem cuidadinho, mano. Reservatório de óleo, de direção. Isso é louco, mano. Mano, bora filmar a interna? Bora filmar a interna dela, porque a gente poder contar os detalhezinhos desse projetão aqui no meio da rua, rapaziada. Esses aqui são os melhores vídeos. Dá a volta por lá, mano. Por favor. Por favor, mano. Isso que não existe mais. As machanetas com os detalhezinhos cromadinhos assim, ó. Acabou isso aqui nos carros de hoje em dia, mano. Dá licença, mano. Olha isso aqui. Mano, olha o luxo. Os bancos. Tampão. Tudo... Tudo... Mano, é macio. O carro é macio, mano. Tudo originalzinho, mano. Não deu tempo de fazer. A espuma. Como que os carros todo dia, ela deu uma secada assim... Mano, normal. O carro é 95, mano. Detalhezinho. Olha aí, rapaziada. Dá licença aqui, mano. Regulagem de volante. Arre condicionado. Não, mostra aí. O volante é escamoteável. Arre condicionado. O volantezinho que tem que ter, né? Um golfinho. Aí, ó. Isso aqui é padrãozinho. Bluetooth. Todo alto-falante JBL, que eu prezo muito por qualidade, sabe? Vai deixar aqui, ó. Tudo originalzinho. Os retrovisor elétrico ali. O volantezinho que é original dele mesmo. Também semana que vem o cara vai fazer a capinha de couro para mim. Esqueminha. Mano, o carro é usado. Mano, e o carrinho aqui, ó. 200 mil km. É um carro pouco rodado, velho. Hoje em dia, se fala 200 mil km. Tem carro novo aí que tem mais do que isso aqui rodado nos dias de hoje. Aquele aí é original mesmo? É do Alarque. Original. É o carrozinho do infravermelho, né? Volkswagen original, rapaziada. O tetão. Com azulzinha. Mano, isso aqui, ô Breno, isso aqui nos anos 90, velho. Era de bagaça. Era carro de bagaça, velho. Olha aqui, mano. Até no banco traseiro eu tenho encosto de braço, mano. Mano, isso aqui... E o conforto que esse carro é, hein, velho, para andar? Cara, é gostoso. A questão também, tipo, por exemplo, na estrada, cara. Ó, vem um conselho daí que eu não aguento não, tá? É, eu imagino, mano. Ó, tem até um cheirinho aqui, ó, com o desenho do carro também. Então aqui na interna, para você ter vontade de fazer o teto futuramente... Tem coisa aí, arrumar os dois e trocar. Só arrumar mesmo, mas você não quer trocar. Eu vou reformar eles, na verdade. Tem alguns detalhezinhos que eu quero caprichar um pouquinho mais. E pintar o teto também, tipo, padrãozinho original. Deixar no padrãozinho também. Tem um padrãozinho com o cartilhinho e acabou descolando, entendeu? Aí eu já estou com... Entendi, entendi. Mas é, mano, é aquela coisa para você finalizar. Primeiro, o mais difícil você já tem, que é o carro. Exato. É o mais difícil, mano. E raridade, velho. Puta, é raro. Você sabe o tamanho da raridade que você tem, mano? Olha, vou te falar assim. Hoje em dia, até aqui em BH, está tendo bastante dessa cor, pelo menos. Bem parecida, sabe? Mas exclusivos são poucas. Mano, mas é isso que eu ia te falar. Exclusivos são poucas. Assiste o vídeo do começo do evento, vai sair, eu acho que, segunda ou terça. Eu não sei, mais ou menos. Mas assiste o vídeo que eu desci. Eu comecei o vídeo, desci aqui na rua, aí eu filmei o seu carro aqui, mano. Falei, mano, aonde você vê uma exclusiva? É difícil demais de achar esse carro, mano. Você acha evidência, GLSI, mas exclusiva... Pô, GLSI, você encontra de monte. Agora, exclusiva... Não, mano, cuidar. Mas assim, ó, Breno, obrigado, irmão, por poder contar um pouco da sua história. Poder contar um pouco dessa joia aqui. Mas eu sempre pergunto nos meus vídeos aqui, mano. Quem você agradece hoje esse projeto, meu irmão? Cara, primeiramente a Deus. Assim, eu falo que sem Deus hoje, ele me permitiu conquistar tudo que eu tenho hoje. Sim. E assim, meus pais, que me ajudam muito. E assim, basicamente, eles. Assim, por me inspirar, por me apoiar, nas loucuras, né? Então... Sempre tem alguém pra fortalecer junto, né, mano? Sempre tem. Inspirações pelo Nicolas. Sim, ele é bravo. O Nicolas é bravo demais, mano. Sim, a gente sempre pega ali um padrãozinho ali. É, tipo, é referência. É referência que você pega. Exatamente. Eu vi que você colocou a desíma da Lucas ali, porque o Nicolas, mano, os carros que ele monta é fora de... É fora de série mesmo, né, não, mano? Com certeza. Meu irmão, obrigado. Prazer em te conhecer, mano. Você é louco. Fico feliz demais, mano. Lá de São Paulo, poder filmar. Ô, rapaz, tá encostando aí, ó. A gente poder... É. Aí é bom que eu já vou ver ela funcionando aqui. Olha aqui, ó. Olha isso, mano. Mano, de São Paulo pra Minas, rapaziada. Contando história. Olha. Olha isso, mano. Você tá doido, mano. Olha. Padrão. Rapaziada, se inscreve, curte, compartilha. Deixa aquele likeão monstro. Aqui, ó. É a entrada do rolê aqui, ó. Santana exclusiva diretamente pra vocês, mano. Que nave, mano. Você tá doido. Mano, sem palavras. Tamo junto. Até o próximo vídeo, hein, mano. Tchau, tchau, tchau.